Há muita gente que fica a jogar Gears por imenso tempo. Como sabem, eu jogo pela história e nenhum dos jogos multijogador me segura por aí além. Usualmente, não jogo DLC destes jogos, pois acho que é mais do mesmo. Apresentam elementos que não interessam ou não acrescentam nada. Deu-me para jogar Ive Busters, essencialmente porque senti alguma saudade de jogar Gears. Obrigado Game Pass por me teres sugerido isto. Vale bem a pena. Já que estás aí, por que não fazer o like, um comentário ou ainda melhor, subscrever o canal. É uma ajuda muito grande. Agradeço imenso. Muito obrigado. Adorei Gears 5. Adorei a forma como pegaram na fórmula tradicional de um cover shooter e lhe deram um twist para nos obrigarem a jogá-lo de forma mais móvel. Para a minha desilusão, aqui raramente me senti coagido a mudar a minha posição após encontrar o local ideal para me posicionar. O que o The Coalition tentou fazer foi um bocadinho de batota e colocar os inimigos, novamente a Swarm, a atacarem Keegan, Lani e Mac, os nossos heróis, de diversos ângulos, de forma a nos causarem uma sensação de maior desconforto. Creio que, na história principal, este desconforto é causado de forma mais orgânica, sendo que os inimigos destroem a nossa cobertura imensas vezes, algo que nos faz ativamente procurar outra posição. Nem que para preservar a integridade do cenário, de forma a termos mais opções durante a luta. Além disso, aqui há alturas em que o sistema de cobertura não reconhece bem o cenário para nos escondermos, ou mesmo que o reconheça não nos permite saltar aqui e ali como deveria. Contudo, há que dizê-lo, o Gunplay de Gears é simplesmente excelente. Eu gostei imenso. Apenas creio que se deu um ligeiro passo atrás. Pode ser só de mim. Outro exemplo em que acho que ficámos pior foi com a ausência de Jack, o robôzinho multifacetado que nos ajudava na história principal, que aqui foi substituído por um conjunto de habilidades em cada um dos personagens, mas que eram aplicadas de forma subótima quando não jogamos em co-op. É verdade. Co-op atré três elementos. Acho que este DLC deve ser um must para quem tiver dois amigos com o jogo para poderem passar três ou quatro horas de conteúdo em conjunto. Dão um exemplo. A habilidade Keegan era um escudo, mas quando o personagem era um NPC, a forma como ele o usava era péssima. As habilidades são sempre ativadas por nós, mas é a inteligência artificial que decide como a usar. Imaginando o escudo como uma proteção de equipa, Keegan nunca o usa assim. Anda normalmente como se não o tivesse, retirando qualquer opção estratégica para nós. Usei-o sempre que saía do cooldown para proteção do Keegan como personagem individual. Nada mais. Estas habilidades podiam ser desenvolvidas quando encontrávamos os ítems para isso. Uma progressão simples e pouco interessante, mas suficiente para me fazer explorar todos os recantos dos níveis. Considerando que este DLC é muito curto, a interação entre os elementos da equipa sofre uma aceleração gigantesca. Parece que os relacionamentos se desenvolveram em fast-forward. Foi tudo muito apressado, passando de três elementos que não se gramam para a melhor amizade do mundo de uma cena para a outra. Havia aqui muito para explorar, mas evidentemente que em três horas há que fazer as devidas concessões para que tudo encaixe. Nas categorias técnicas continua a ser o melhor jogo, como a vez joguei. Aqui, sendo uma percoela da segunda trilogia, saímos do ambiente apocalíptico para passar para um ambiente de selva, que de certa forma houve alturas em que me fez lembrar o primeiro Crysis. E se este jogo é lindo, que coisa mais linda. O meu PC já está longe de ser a máquina ideal para a componente gráfica, mas tiro o chapéu à otimização. Praticamente tudo em ultra na minha 1070. Há, no entanto, um elemento completamente desfasado de todos os outros, que é a água em cascata. Essa ficava mazinha quando comparada com, literalmente, tudo o resto. Som e voice acting imaculados, como já nos tínhamos habituado na história principal. Não sei se comprei este DLC se tivesse de o comprar a full price. Até acho que tem replay value, pois quero ver o jogo do ponto de vista de cada um dos personagens, mas sou sincero, se calhar não o pagava. Mas o jogo é incluído no Game Pass, um serviço que não posso deixar de recomendar. Todos os dias, se for necessário. Ive Busters é a experiência AAA exclusiva que tem faltado no lançamento da Xbox Series X. Se querem ter essa experiência, este DLC vai oferecê-la sem sombra de dúvidas. É mais guias, sim. Mas em que universo é que isso é mau? Até à próxima, pessoal. Rodinha de abraços. Rodinha de abraços.